É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga, se concentra, se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra, se concentra, se concentra na pica, vai relaxa, vai relaxa na pica Tem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga, se concentra, se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga, se concentra, se concentra, se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Vai relaxa, vai relaxa na pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha, tão sensual Desce, desce, desliza por cima do mar Faz um pavor, vem relaxa, mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Tamo junto, original